Olá, meus irmãos e irmãs! Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. O poder de suas palavras, por Billy Joe Dalherty. Suas palavras têm um poder assombroso. Deus criou o mundo com suas palavras. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. O que ele disse originou a vida? Na verdade, tudo o que Deus criou veio à vida como o resultado de suas palavras, que são cheias de autoridade e poder. Como um filho de Deus, nascido de novo, A você foi dada a autoridade por meio da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus? Cristo tem nos dado o exemplo de como vencer o diabo e suas obras, falando a palavra de Deus. Neste livro, O Poder de Suas Palavras, Meu objetivo é fazer com que você tenha o acreditar e o crer na palavra de Deus, como padrão e estilo de vida, e não apenas algo que você faz somente quando está em crise. Você evitará muitas crises em sua vida, ou prontamente irá vencê-las, quando aprender o valor de falar a palavra de Deus com seus lábios. Minha esposa, Saron, ajudou-me nos ensinamentos do capítulo 3. Você está comendo suas palavras. Juntos, examinamos a palavra e verificamos, por meio de experiências pessoais, como submeter à língua um pequeno, mas desobediente, membro do seu corpo ao controle do Espírito Santo. Você poderá mudar o curso da sua vida pelas palavras que proferir. Se o seu destino precisa de um ajuste, examine com um olhar crítico as palavras que tem dito e peça ao Espírito Santo, o ajudador, que o auxilie a dizer apenas o que Deus declara em relação a você e aos outros. Billy Joy Dalhart Quando você recebe a revelação do poder das suas palavras e começa a alinhá-las com a palavra de Deus, você pode mudar sua vida para sempre. As Escrituras revelam o assombroso poder de suas palavras. O texto de Provérbios 18, 20 e 21 declara Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nos versículos 4, 7, 8 e 13 deste mesmo capítulo, o poder das nossas palavras, como uma força positiva ou negativa, é revelado. Águas profundas são as palavras da boca do homem e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados e elas descem ao íntimo do ventre. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Quando olhamos esses versículos, vemos o assombroso poder das palavras, os quais podem ferir e machucar, ou ser como fonte de vida, se derramarem a sabedoria de Deus. Elas podem trazer tanto vergonha quanto honra, podem edificar ou condenar. O versículo 20 ensina Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Provérbios 18, 20 Então, o que produzem os lábios? As palavras que você diz. Você já ouviu a frase? Você vai engolir suas palavras? Aqui vai uma revelação. Você as tem comido por toda a vida. Neste exato momento de sua existência, você está satisfazendo-se com as palavras que profere. Tudo o que fazemos acarretará um tipo de colimento de acordo com as leis da semeadura e da colheita. Nossos pensamentos, nossas palavras e ações são sementes que produzirão uma colheita. Você está sendo nutrido de suas palavras todo dia. Quando profere bênçãos, você as colhe. Se ordenar vida, colherá vida. Se proferir alegria, paz, triunfo e vitória, desfrutará de uma colheita de alegria, paz, triunfo e vitória. Quando você nasce de novo, por meio da fé em Jesus Cristo, tem autoridade para liberar o poder da palavra de Deus pelos próprios lábios. Os anjos de Deus ouvem a palavra do Senhor. Deus vela sobre sua palavra para cumprir. Jeremias 1, 12 A palavra é como um martelo. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiúça a penha. Jeremias 23, 29 A palavra de Deus é como uma espada. Ela destrói as obras do inimigo e também traz saúde, força e vida para você ou aqueles para quem você ora, proferindo a palavra de Deus. Provérbios 4, 22 diz o seguinte a respeito das palavras de Deus. Porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Quando você recebe a revelação do poder das palavras e começa a alinhá-las com a palavra de Deus, você pode mudar sua vida para sempre. Você come, anda e vive pelo fruto dos próprios lábios. Responsável por palavras frívolas. Você precisa mudar algumas palavras que pronuncia? Você já usou, algumas vezes, uma dessas frases? Tô morto. Tô morrendo de vontade. Temo que sim. Por que será que as pessoas são tão atormentadas pelo medo e pela morte? Talvez você pense, mas são apenas palavras frívolas. Espere um momento. Jesus disse que prestaríamos conta por cada palavra frívola que proferíssemos. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 e 37. Palavras rúteis, assim como aquelas cheias de fé, têm um efeito e ocasiona uma colheita? O inimigo tem semeado palavras de temor, morte, tormento e opressão na linguagem das pessoas, de forma que muitas delas estão constantemente proferindo desastre, calamidade, tragédia e peso. A boca de cada um está tão acostumada a proferir negatividade que elas nem percebem. As palavras saem do coração e vão direto para a boca e as pessoas estão abandonando as próprias palavras. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12, 35. Isso é um princípio espiritual que funciona? Quer você entenda, quer não. Jesus venceu o diabo com a espada da palavra. O diabo entende o poder das palavras porque quando desafiou Cristo em Mateus capítulo 4, Jesus desembanhou a espada da palavra e mostrou-a para ele. Cristo não tinha uma Bíblia na mão, apenas pegou a espada, colocou-a na própria boca e disse, por que está escrito? Vamos observar os versículos de 1 ao 11 em Mateus capítulo 4, a fim de entender melhor o poder das palavras de Jesus que derrotou as tentações do diabo e o colocou para correr. Lembre-se, Jesus é o nosso exemplo de como derrotar Satanás e como colocá-lo para correr. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome e chegando a ele o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, Mateus 4, do 1 ao 11. A palavra de Deus proferida pelos lábios de Jesus paralisou o diabo. A mesma palavra, pronunciada por seus lábios, paralisará esse inimigo também. A armadura de Deus é definida em Efésios 6, 10 ao 18, e nesta lista de armas encontramos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é a sua arma contra o inimigo. O diabo sabe e entende isso. A partir do momento em que você declara a palavra de Deus, derrota o diabo. Por suas palavras, você libera as bênçãos divinas e começa a andar na abundância que ele tem para dar-lhe. Muitas pessoas confessam tragédia e acidentes, dizem que são acidentes ambulantes. Nunca ando com pessoas que dizem isso, programando-se novamente com a palavra de Deus. O poder das suas palavras é revelado na Bíblia inteira. O que aconteceria se você mudasse suas conversas para alinhar-se com a palavra de Deus? O que aconteceria se você passasse a falar como Jesus? Este é o dia que o Senhor fez. Salmo 118, 24. Eu me alegrarei e regozijarei. Salmo 31, 7. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Salmo 23, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, 1. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, 10. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. O que aconteceria se você programasse a sua mente, o seu coração e os seus lábios com a palavra de Deus? Aquilo que você falar, pensar, ou em que crer será realizado em sua vida? Pare de falar morte. Sarão e eu testemunhamos muitas situações em que pessoas receberam exatamente aquilo que estavam proferindo, tragédias, tribulações e calamidades. Estou falando de cristãos cheios do Espírito Santo? Existem pessoas que oram e cantam na igreja, mas suas orações, canções e palavras são justamente o contrário quando vão para casa? Se você tiver uma série de fatos que se dirige para um lado e outra que se desloca para o lado oposto, elas se anularão. Isso é ter ânimo dobre. Tiago 1, 8. Se cantarmos que vamos ter vitória, então proferiremos vitória todos os dias. Se cantarmos viverei, não morrerei, decretaremos vida todos os dias. Se cantarmos que Deus sempre nos faz triunfar, então diremos todos os dias, Deus sempre nos faz triunfar. Depende de mim e de você fazer a escolha de parar de falar da morte. A morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Estamos alimentando-nos do fruto de nossas palavras. Lembre-se, primeiro, a semente do que você diz é plantada e depois vem a colheita. A maioria das pessoas quer a colheita primeiro para depois plantar a semente. Isso acontece tanto nas finanças quanto nas confissões. Algumas pessoas dizem, bom, eu não estou vivendo em vitória nesse momento. Como posso dizer que estou andando em vitória? Você deve, primeiro, plantar a semente da vitória com suas palavras. algumas pessoas declaram que não estão vivendo em paz. Como poderão afirmar que tem a paz de Deus? Tudo depende se elas acreditam mais nas circunstâncias do que na palavra de Deus. Se crerem mais no que os outros dizem a seu respeito do que na palavra de Deus, então apenas continuarão a dizer as coisas negativas as quais não vêm de Deus e viverão essa negatividade. A boa nova é que, se acreditar que a palavra de Deus é maior que as circunstâncias, os seus sentimentos, as suas opiniões e os seus relatos alheios, você começará a dizer, eu sou redimido, abençoado e nova criatura em Cristo Jesus, tudo coopera para o bem em minha vida, glória a Deus, que Deus se levante e os inimigos se dispersem. Comece a falar pela sua casa, as bênçãos de Deus habitam neste lugar. Você cria a atmosfera do seu lar com as próprias palavras, um poupo ou ri não tem autoridade sobre o inimigo, uma casa cheia de tristeza e conflito precisa de algo muito mais que essência de morangos ou flores de primavera para mandar o mal embora. Hoje é o seu dia de tomar uma decisão, vou encher meu coração com a palavra de Deus, vou proferi-la e com a ajuda do Espírito Santo vou alinhar minhas palavras e meus pensamentos com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Suas palavras porão você para cima ou para baixo. Nós encontramos esse princípio em Números, capítulos 13 e 14, com os 12 espias que Moisés enviou para observar a terra prometida. As palavras de Caleb e Josué levaram o povo de Israel àquela terra, enquanto a confissão dos outros 10 espias condenou-o ao deserto. Vejamos o relatório dessa ocorrência em Números 13, 26 ao 33. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cades, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os eteus e os jebuzeus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos-la em herança. Porém, os homens com quem eles subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Você é um gafanhoto? É assim que você se vê? Vamos continuar com essa mesma história em números 14, 1 e 2. Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, Ah, se morreramos na terra do Egito, ou, ah, se morreramos neste deserto. Quando pensamos em deserto na América, pensamos em uma terra cheia de arbustos e árvores. Mas o deserto em Judá era rochoso, barrento. Os israelitas disseram, Ah, se morreramos na terra do Egito, ou, ah, se morreramos neste deserto. Verso 2. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel e Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné dos que espiaram a terra rasgaram as suas vestes e falaram a toda congregação dos filhos de Israel dizendo a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa se o Senhor se agradar de nós então nos porar essa terra e nula dará terra que mana leite e mel tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra porquanto são eles nosso pão retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco não os temais então disse toda a congregação que os apedrejassem porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel versículos 3 ao 10 quando você lê esses versículos dos capítulos 13 e 14 de números você vai e volta de um mau relatório a um bom relatório e vice e versa Josué e Caleb levantaram-se e falaram aos israelitas o que Deus lhe dissera subamos animosamente e possuamos-la em herança porque certamente prevaleceremos contra ela a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa se o Senhor se agradar de nós então nos porá nesta terra e nula dará terra que mana leite e mel tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra porquanto são eles nosso pão retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco não os temais números 13 30 14 7 ao 9 Deus falou que manava leite e mel da terra no verso 8 isso significa que aquela é uma terra de bênçãos abundância prosperidade leite e mel se referem a todo tipo de coisas boas Deus havia dito havendo-te pois o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais Abraão Isaac e Jacó te daria onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste e casas cheias de todo bem que tu não encheste e poços cavados que tu não cavaste e vinhas e olivais que tu não plantaste e quando comeres e te fartares Deuteronômio 6 10 e 11 os israelitas tinham vivenciado livramento sobrenatural de pragas que incluíam os sapos os piolhos as moscas a peste que matou todo o gado a saraiva a completa escuridão por três dias e a morte do primogênito dos egípcios mesmo havendo pouco tempo desde que os israelitas tinham experimentado o livramento de Deus eles haviam se esquecido do que Deus havia feito por eles quando enfrentaram novos gigantes e problemas eles voltaram a atmosfera de medo e suas palavras testificaram isso no entanto no meio de tudo aquilo Josué e Caleb disseram nós somos capazes vamos subir a terra agora e tomá-la se Deus é por nós e ele já disse que é então somos aptos a tomar a terra Deus falou a Moisés até quando me provocará este povo e até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles com pestilência o ferirei e o rejeitarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este números 14 11 12 Moisés intercedeu pelos israelitas perdoa pois a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua benignidade e como também perdoaste a este povo rebelde a terra do Egito até aqui números 14 19 o senhor aceitou o clamor de Moisés pelos israelitas dizendo conforme a tua palavra lhe perdoei porém tão certamente como eu vivo e como a glória do senhor encherá toda a terra todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas dez vezes e não obedeceram a minha voz não verão a terra de que a seus pais jurei e até nenhum daqueles que me provocaram haverá porém o meu servo Caleb enquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me eu o levarei a terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança versículos 20 e 24 Deus não estava muito animado com a atitude do seu povo e assegurou a Moisés que não era ele quem as pessoas estavam rejeitando elas rejeitaram a mim e a minha palavra no verso 28 de números 14 Deus declarou assim como eu vivo diz o Senhor que como falastes aos meus ouvidos assim farei a vós outros em outras palavras eu vou fazer com vocês exatamente o que disseram a mim e o Senhor prossegue neste deserto cairá o vosso cadáver como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta de 20 anos para baixo os que dentre vós contra mim murmurastes não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela salvo Caleb filho de Jefoné e Josué filho de Num números 14 29 e 30 Deus considerou as pessoas de 20 anos para cima responsáveis por suas palavras eles disseram e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhe disse ah se morreramos na terra do Egito ou ah se morreramos neste deserto números 14 2 Deus disse deixem comigo Josué e Caleb disseram somos capazes de subir e tomar e tomar a terra Deus disse deixem comigo é por isso que suas palavras são tão importantes elas podem libertá-lo ou aprisioná-lo em Marcos capítulo 11 verso 23 e 24 diz eu lhes início Deus Deus deu domínio ao homem Gênesis 1 26 ao 28 a palavra domínio significa autoridade e poder a autoridade de Deus foi liberada por meio das palavras que ele disse quando ele falou coisas aconteceram o texto de Gênesis capítulo 1 está cheio de manifestações da criação e todas vieram em resposta as palavras do Senhor Deus delegou sua autoridade e seu domínio na terra ao homem e tal autoridade e domínio são ativados com palavras Satanás veio roubar essa autoridade e tentou Adão e Eva a desobedecerem a Deus e a pecarem e eles o fizeram eles foram expulsos do jardim mas o homem ainda era a imagem e semelhança de Deus um homem ainda tinha um certo grau de domínio e autoridade como ser humano mas a boa nova é que o segundo Adão Jesus Cristo veio à terra pagou pelos pecados do Adão foi ressurgido dentre os mortos e restaurou o domínio e a autoridade que Adão perdera Romanos 5 17 diz porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo a palavra de Deus tem poder criativo quando o homem foi feito a imagem e semelhança do Altíssimo ele recebeu autoridade domínio e poder para serem liberados por meio das palavras o poder de escolha está em nossas palavras e o domínio e a autoridade do Senhor são exercitados por elas Hebreus 11 3 declara que Deus criou os mundos com suas palavras pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente em números capítulos 13 e 14 vemos vida e morte como resultado das palavras que foram proferidas vida para Josué e Caleb cujas palavras estavam em concordância com Deus e morte para os outros 10 espias cujas palavras estavam em concordância com Satanás o Salmo 119 e 130 diz a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples se escondermos a palavra de Deus em nosso coração guardamos do pecado quando pusermos a palavra do Senhor em abundância em nosso coração nós a pronunciaremos com poder e autoridade as palavras que você diz estão professando vida ou morte e você terá uma colheita daquilo que fala palavras são sementes e quando são plantadas crescem quando você planta a semente incorruptível da palavra de Deus 1 Pedro 1.23 colhe a safra da justiça dele se você falar de modo negativo derrotado desencorajado declarar palavras cheias de temor uma colheita negativa aparecerá em sua vida suas palavras podem mudar o curso da sua vida sua vida está seguindo suas palavras quando as pessoas começam a entender o poder que é liberado pelas palavras para o bem ou para o mal dizem ah se eu tivesse descoberto isso antes a boa nova é que você pode mudar o curso da sua vida hoje Jesus Cristo comprou você com o sangue dele o Pai Celestial disse que você é uma nova criatura em Jesus Cristo seu filho ele declara ponho a minha mão sobre você e tudo o que a sua mão tocar será abençoado você é valioso para mim comece a dizer o que Deus fala a seu respeito concorde com a palavra de Deus a salvação está amarrada as palavras de sua boca mas que diz a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração esta é a palavra da fé que pregamos a saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação Romanos 10 8 ao 10 se você realmente acreditar em algo no seu coração você o dirá com sua boca se continuar a dizer aquilo que Deus declara há tanto tempo aquilo descerá em seu coração até que você acredite o texto do Salmo 23 1 afirma o Senhor é o meu pastor nada me faltará comece a dizer o Senhor é o meu pastor se você disser isso por muito tempo começará a acreditar que o Senhor é o seu pastor isso é verdade independentemente se você acredita se fala ou não mas se começar a falar sabendo que é a verdade as suas palavras entrarão em seu coração e mudarão seu pensamento é dessa forma que a sua mente é renovada esse princípio é aplicado a todas as promessas da palavra de Deus cristianismo é a grande confissão confissão é a essência do cristianismo na verdade o cristianismo é muitas vezes chamado de a grande confissão em hebreus 10 23 está escrito retenhamos firme a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu Jesus é o grande sacerdote da profissão da nossa fé depois dos 21 dias de oração de Daniel um anjo dirigiu-se a ele e disse não temas Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar te perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras Daniel 10 12 isso é o que lhe digo os anjos vêm por meio das palavras que você profere se estiver falando de medo dúvida desastre calamidade e descrença tais anjos simplesmente guardarão as asas no entanto se declarar a palavra de Deus com fé eles ouvirão o que você diz o salmo 103 20 confirma essa verdade bem dizei ao senhor anjos seus magníficos em poder que cumpris as suas ordens obedecendo a voz da sua palavra a passagem de provérbios 13 2 afirma do fruto da boca cada um comerá o bem mas a alma dos prevericadores comerá a violência algumas pessoas têm uma ideia negativa da conotação de estar comendo as palavras comer as palavras é uma lei irrevogável assim como a gravidade as palavras que você disser afetarão o futuro dos seus filhos as bênçãos do seu casamento a saúde do seu corpo a sua atuação no trabalho e as direções que você tomar proste-se em confissão apenas diante de Jesus não se proste as próprias palavras as circunstâncias as opiniões de outros ao que acontece no mundo ou aquilo que o diabo diz recuse declarar coisas que não são verdadeiras de acordo com a palavra de Deus que é a autoridade final meus irmãos e irmãs Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que chegaram até aqui e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas glória a Deus nos vemos nos próximos vídeos amém